Pabllo Meruda A arte é a atividade humana ligada às manifestações estéticas, feitas por artistas a partir da percepção, emoções e ideias. O objetivo da arte é estimular a consciência dos espectadores, transmitindo um significado único e diferente para cada obra de arte. Hoje, o programa Galpão Nativo reúne mais uma vez diferentes manifestações artísticas num cenário da arte contemporânea, a Bienal do Mercosul. O evento, na sua oitava edição, acontece por toda a cidade de Porto Alegre e nós estamos trazendo artistas da música regional gaúcha à parte dele, aqui no Cais do Porto. Estarão conosco o grupo Erva Buena O cantor e compositor Daniel Torres E uma entrevista com Fernanda Albuquerque, curadora assistente da Bienal. Música, poesia e artes plásticas. Galpão Nativo, um encontro da arte gaúcha aqui na TVE. Música, poesia e artes plásticas. No galpão do meu compadre lá na forquilha do Brete Puxei de um verbo crioulo e larguei pros que churrasqueavam Com licença, companheiros, calculem onde eu andava Saí alta madrugada da venda do Gurujuca Quando os ET me levaram numa nave igual um Fuca Pra uma base de espionagem numa lua de Saturno Infestada de marciano, de farda, boi e cutu Me mostraram toda a história do céu e as constelações Belém interplanetária, amor e conspirações Vi planeta Baio, Poliango, Tupiano até Carijó Lua e estrela granel num céu lá dos Cafendó Depois me plantaram um chip no caroço das ideias Tudo que eu vejo no mundo eles assistem de plateia Não, eu não tô louco indiado e nem andei ximbando o pauro Essa moto que me trouxe a placa de Alfa Centaur Justo eu que vim no mundo inocente criatura Em casa de pouco recurso fui criado sem frescura Me escolheram por Galdério que ando no mundo inteiro Pra retratar esse pago fazendo o verso pampeiro Naquele bolicho na beira do brete Restou um cavalete e uma cuia extraviada Um rolo de fumo, uma gerba mofada Uma boneca de pano e uma palha assovada Restou um pensamento na mesa de tábua Um jogo de truco com louçoerte na tábua Um partidor de saudade na cancha trilhada E uma parelha de vultos esperando a largada Naquele bolicho de paredes rachadas Restou um silêncio perdido nas horas Um relógio de bolso e um par de esporas Um gato caduco que esqueceu de ir embora Naquele bolicho nos confins da querência Uma poeira de ausência na mangueira de pedras Um jazmineiro cheiroso perfumando a tatera E a ilusão imponente de um palanque na espera Restou um calendário com os dibujos do Molina Um frasco de olino e uma caneca alossada Uma garrafa vazia, uma pipa sem água Um suspiro, uma tosse de um fantasma com asma Restou um pandeiro e uma gaita furada Uma mão imaginária batendo no balcão Outra mão branca e senta encarangada, dejeada Ponteando a guitarra, trabalhando o bordão Daquele bolicho na beira do brete Só restou a lembrança das coisas do pago Um cheiro de pastel engordurando-me no ano E uma tarde, uma tarde domingueira Remoendo o passado Justo eu que vim num mundo inocente criatura Em casa de pouco recurso fui criado sem frescura Me escolheram por Galdério que ando no mundo inteiro Pra retratar esse pago fazendo o verso Pampé Essa obra de arte foi feita por um grupo Finlandês chamado Icon, de artistas plásticos Com a colaboração de costureiras aqui de Porto Alegre A verdade é que eles desmancharam as bandeiras dos países Reconhecidos pela ONU e criaram essa nova bandeira Relacionando um pouco aí com a união dos países E a união é o grupo Erva Buena Que tá com a gente aqui na Bienal do Mercosul E eu queria que o Nandico, o Fernando Saldanha Explicasse pra gente o porquê desse nome Erva Buena O mate tem tudo a ver com o gosto O mate é agregador, as pessoas chegam junto O mate e Erva Buena, como dizia Antônio Augusto Ferreira Água quente e erva buena para matear isso Justamente isso, porque mateamos da mesma água e os mesmos sonhos E esse, eu acho que esse quadro poderia se chamar o bandeirismo puro também Como dizia o gaiteiro Tiago Ambebe, o bandeirismo puro, olha que coisa linda isso aí Tudo começa a partir do Festival da Taipa de Uruguaiana Que é onde eu conheci os meninos e onde a gente começou a tocar e compor junto Aí depois começou a pintar alguns convites para tocar junto E daqui a pouco precisava de um nome E eu e o Lucas, que somos da cidade de Santo Antônio da Patrulha Os guris são de Uruguaiana, a gente precisava de um nome portunhol E Erva Buena define esse espírito novo, esse espírito agregador O que que tu nos diz do grupo Erva Buena, sabendo que tu agora é o mais novo integrante do grupo Que você juntou com esse pessoal aí Eu era o mais novo, né, tem uma nova contratação que é o Luqueco Agora vem na produção E o grupo é vários temperos no chimarrão que unificam o Rio Grande do Sul, né Juntando de ponta a ponta Chega a chuveira e o Tulirá que mora em Alegrete, né 290, mas o cara para e pensa que não toma água Então já arreguem Como é linda essa mulher que vem da Serra Sulina com seu corpo de acrobata De ginasta, de ginasta, bailarina Tem o cheirinho da mata, de orquídea na neblina Bálsamo de primavera espalhado nas narinas Aos tarzinhos cor de rosa, jardineira de joaninha Borboleta sobre o rasta e as menhas da Emília Emília Pequenita, mulher, moça, coisa mais querida Gauchita, faca na bota Um amor de guria É linda Meu amor Te quero Mon amor, my dear love Mon amor, my dear love Meu amor Te quero Mon amor, my dear love Mon amor, my dear Estrelinhas, três marias, tatuagens na virilha Leio as tuas entrelinhas Helena da Iliana E depois não vai dizer Que você já me esqueceu Sereia na areia Que o sol carioca Sapeca as melenas Musa serena Elenas do maneca Morena, cor terra, rapadura Doçurada, terra, erva, bueno Morena, amor, my dear love Morena, amor, my dear love E ao chegar Nesse teu corpo Um abraço Quero ver Carol, 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 Carol Hoje eu vi o sol Soledad Hoje eu vi o sol trabalhando bronze nas curvas de uma mulher Maria 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 Beatriz, Elisa, Juliana Tô cantar a Chimarrita Que ainda hoje não cantei Galpão Nativo promovendo a integração da música regional com a Bienal do Mercosul Aqui na TVR Um programa cheio de atrações Não sai daí que nós já voltamos Eles misturam um recital de poemas Com a música É uma reunião de quatro compositores Dois de Uruguaiana Rafael Ovidio O Cabo Daco Que também é artista plástico E Fernando Saldanha O Zelito Que é patrulhense E o Túlio Uraque Que é santiaguense São trabalhos autorais No formato voz, violão e violino Com composições de cunho regional E projeção universal Uma mistura de ritmos brasileiros e platinos No Galpão Nativo Erva Buena Uma tropa de imagem Da memória não sai Casa coelho O orteçoeiro O sol se pondo no caio O ano amanhã O tempo se vai O tempo se vai Minha alma Com sede de mar e demais E demais Um pito, um mate de gerba buena Saúde é um limão Atrai A taipa me chama Adiós Uruguai Ponteiro de tropa Ponteiro de tropa Seguindo os sinais Repuntando 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 No vento Encontros E no ar Novo ano amanhã O tempo se vai O tempo se vai Minha alma O sede de amor O sede de amar E demais E demais Um mate Um pito De gerba buena Entropiada Entropiada De sonhos Em punta Vagena Saudade É um limão Atrai Na taipa Me chama Adiós Uruguai Adiós Adiós Pequenita Mulher Nossa Coisa Mais Querida Gauchita Faca Na bota Uma união De várias cidades De vários Estilos Musicais Como é que vocês Definem A música Do erva buena O som Do erva buena Informalidade Naturalmente O show Do erva buena As coisas vão acontecendo A gente se encontra Um dia antes De tocar E no olhar No axé A gente vai tocando E trazendo o poema Também Isso não é uma coisa Que a gente não vê Muito comumente Nos espetáculos Que é a mescla Da poesia recitada Também Que tem a tua Participação forte Nisso É muito também Do espírito Desses festivais Como o Festival da Taipa Como o Festival da Barranca Onde a gente se encontra E tá cantando Tocando violão Um passa O outro Declama um poema Então isso faz parte E esse é o espírito Que a gente quer levar pro palco É um show Que é um sarau Das composições Que a gente tem em comum E das bandeiras Que a gente gosta De levantar E o Luqueco Que tá chegando agora No grupo É o mais novo integrante E aí Luqueco Chegando tocando Chegando Chegando tocando É o percussionista do grupo Chegando tocando Conhecendo os guris Tudo por meio do zero Que me apresentou O pessoal maravilhoso Cheguei tocando Querida Gauchita Faca na bota Um amor de guria O Cabo Deco Que pra quem não sabe Além de compositor Trabalha também Nas artes plásticas Por que tu falasse Um pouquinho Da tua impressão Também aqui Da Bienal do Bermasul Maravilhoso Por isso Aqui é o Cais dos Sonhos Né? Tem arte linda Os quadros maravilhosos E o Rio Uruguaíba Na frente Uruguaíba Uruguaíba Gente Muito obrigada Pela participação De vocês aqui com a gente No Galpão Nativo E vida longa Projeto Erva Buena Prazer vir lá De Uruguaiana Pra tocar aqui Pra segurizar Toda aí Ainda mais aqui na Bienal Tudo a ver com erva Né? Também reencontraram Amigo com o Rio Casfeira Grandes amigos Ah, que beleza Sereia na areia Que o sol carioca Sapeca as melenas Musa serena Elenas do maneca Morena cor derrapa Madura doçura Da terra erva Bueno Morena Moroja Morena Pabllo Esquadros Esquadros Quadros Seres quadrados Imaginários Seres Dados Jogados Velho Cajado Bruxo Sabedoria Dizendo Dizendo que eu não sabia Arte não tem preço Todo câmbio em la vida É barco sem remo O rio da criação O rio da criação Aterrissar no céu Voar no chão Inflar a lua Soltar balão A arte A arte é a hóstia de luz Na primeira comunhão É a própria veia de Cristo Esticada no bordão É o tempo no tempo do tempo Respeitando a inspiração Arte Arte ajoelhar-se nas nuvens Em sinal De oração Pablo Neruda Matisse Picasso Juan Miró Cubos Esquadros Quadros Seres Quadrados Imaginários Seres Dados Jogados Velho Casado Biratujo Sabedoria Dizendo que eu não sabia Arte Não tem preço Todo câmbio em la vida É barco Sem remo O rio da criação Aterrissar no céu Voar no chão Inflar a lua Soltar balão Impactante é uma rosa Desnudando as pétalas Na aridez do caos Impactante é a rara beleza Dos lábios da Sicarelli É divina comédia De Dante Alighieri Impactante é a obra de Portinari São os carretéis da Iberê Os cavalos arredondados De Vasco Prado Impactante Impactante é um golaço Do meu colorado Aos quarenta e sete do segundo Do beira-rio lotado Impactante é o trem E seu apito Foi a vitória do Grêmio Na batalha dos aflitos Arte Que não tem preço Todo câmbio em la vida É barco sem remo O rio da criação Aterrissar no céu Voar no chão Inflar a lua Soltar balão O rio da criação Tropeiro na meia-noite Cantando tropas, tropeando versos Nasceu num galpão distante Do movimento povoeiro Sua mãe foi um diamante Um negro velho tropeiro Cresceu com sua mãezinha Cantarolando faceira Como sabe a laranjeira Que canta antes de acordar Tropeiro na meia-noite Cantando tropas, tropeando versos Tropeiro na meia-noite Cantando tropas, tropeando versos Saltou guri pra cidade Inocente foi de apelo E viveu nos arrapaules Cantando nos cabarets Era o xodó das gurias Faqueando do coração Tropeava seis mareas No braço do violão Tropeiro na meia-noite Cantando tropas, tropeando versos Na perdição da cidade Na meia-noite Respira o encanto Cantando tropas, tropeando versos Na luz vermelha da sala Cantar de alto Cantando tropas, tropeando versos Perseja o mundo ao avesso Poema sem fim Cantando tropas, tropeando versos Que bonito esse encontro de poesia e música Não é mesmo, Cachoeira? No trabalho do Erva Buena Aqui no Galpão Nativo Voltamos já aqui na TVR O programa Galpão Nativo está de volta Hoje trazendo a música regional gaúcha Ao Cais do Porto Em Porto Alegre Integrando as manifestações artísticas A Bienal do Mercosul O evento este ano tem um foco Direcionado às geopoéticas O título se refere às diversas formas Que os artistas propõem Para definir o território A partir das perspectivas geográficas Política e cultural E nós conversamos com Fernanda Albuquerque Curadora assistente do evento Que nos conta essa relação A oitava Bienal tem como tema Essa ideia de ensaios de geopoética Ela aborda, portanto, a noção de território E de geopolítica A partir das artes visuais A partir da produção artística contemporânea Ela é composta tanto por exposições Grandes exposições como essa que a gente está aqui Que se chama Geopoéticas Quanto por projetos um pouco de outra natureza Não exatamente expositivos Mas, como a gente chama, ativadores Um dos projetos que inicia antes da oitava Bienal Antes dessa amostra É a Casa M Que é um espaço cultural De convívio, de troca Onde há oficinas Cursos para professores Conversas Performances Apresentações artísticas Onde tem também exposições Numa pequena vitrine Na vitrine dessa casa A cada mês Os artistas que estão expondo aqui Vêm de todas as partes do mundo? Vêm A gente tem artistas de 32 países no total Então tem gente Tem muito A grande maioria da América Latina Argentino Colombiano Venezuelano Equatoriano Mas tem artistas de outros lugares Da Suécia Da Finlândia Da Espanha A gente pode definir uma relação Da cultura regional gaúcha Com a Bienal do Mercosul? Eu acho que a partir do projeto Da oitava Bienal Especialmente se a gente olhar Para cadernos de viagem E também para Além Fronteiras A gente pode sim Ver alguns diálogos Da produção artística contemporânea Com esse lugar Com esse lugar Nas suas especificidades culturais Históricas Geográficas mesmo Então olhando Especialmente para Além Fronteiras Que é a exposição que está lá no Margas E para cadernos de viagem Que está aqui no galpão A7 do CAIS São mostras em que a gente vê Uma tentativa Talvez de investigar De decifrar De ler De olhar para esse lugar em especial A caderno de viagem Que é uma mostra Um projeto Em que nove artistas Viajaram por nove regiões do estado Desenvolveram trabalhos Olhando para esses lugares A partir da experiência Desses lugares Do contato com essas comunidades E expuseram aí Em espaços desses Em espaços do interior do estado E agora expõem aqui também Desdobramentos desses trabalhos Além do CAIS Do Margas Alguns outros lugares Ainda seguem com as exposições Da Bienal Sim No Santander a gente tem O Eugênio Ditborn Que é um artista chileno É um artista homenageado Dessa edição A gente tem a Casa M Que eu contei para vocês Aqui na Fernando Machado A gente tem nove espaços Do centro da cidade Que receberam obras Em que artistas propuseram trabalhos Para esses lugares Como é o caso da Chaminé do Gasômetro O interior da Chaminé É possível entrar lá E tem um trabalho sonoro De um artista chamado Oswaldo Maciá O Aeromóvel Uma livraria Que fica bem próxima ali da usina A fachada da antiga prefeitura O viaduto da Borges O Observatório Astronômico da URGS Fernando, muito obrigado Pela tua participação E agradecer a nossa estada Aqui também Agradecer para a Bienal Obrigada Fernanda Obrigada Bienal do Mercosul Aqui no Galpão Nativo Falando em Mercosul Nós convidamos para estar no programa Um artista que tem tudo a ver Com esta temática Verdade Cachoeira Ele é filho de mãe argentina Pai chileno Cresceu no Uruguai E no Picadeiro do Circo O que o levou A desde cedo Conviver com a profissão Dos pais artistas Uma das vozes latinas Das mais representativas Do cenário musical do sul do país Daniel Torres É também nosso convidado Neste Galpão Nativo Especial da Bienal do Mercosul Pelo Pampa e na cidade Lá na serra e litoral Surgirá meu canto livre Por toda a nação Quero ouvir a voz do povo Cantando junto comigo E quando esse canto No seu coração Liberdade não se compara Não se explora Nem se negocia Liberdade não se doa Não se implora Se conquista cada dia Se você ficar parado Esperando o que aconteça Tenha já essa certeza Que nada virá A escolha de ser livre Requer luta e tenacidade É preciso força e garra Para manter A liberdade 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 não se compara Não se explora Nem se negocia Liberdade não se doa Não se implora Se conquista cada dia Liberdade não se doa Liberdade não se doa Não se implora Se conquista cada dia Liberdade não se doa Liberdade não se doa Não se implora Se conquista cada dia Pega a tua mala Pega a tua mala Versos e sonhos Vem pro interior Aqui tem mais vida E a felicidade Tem muito mais go Meu pai e minha mãe Era um artista de circo Faziam radionovela Faziam peças de teatro E eu me criei nesse ambiente Viajando com o circo No circo também comecei a cantar Como é que foi esse teu encontro Com a música nativista Com esse cenário Que tinha aqui na capital Nessa tua chegada Na realidade tudo aconteceu Pelo fato que meu pai Abandonou o circo Na cidade da Horizontina Cidade do Rui Biriba Do meu compadre A minha irmã Que era a mais velha da família Casou com um músico Que era dono de um conjunto Que anteriormente Tinha um nome também gaúcho Chamava Os Peões E depois como foi Se tornou um conjunto popular Se chamava Os Peões E aí eu fui convidado Para cantar esse conjunto E aí eu fiquei até 78 Até 80 Eu fiquei no interior do Rio Grande do Sul Eu cheguei em Porto Alegre em 82 No começo de 83 Eu digo O meu sonho era ser cantor Era continuar a vida de cantor Cantor solo E comecei trabalhando lá No Barrio Internacional Tinha um piano Fender Um guitarrista Um baterista E eu era o O dos Cunha Do conjunto Eram dois cantores E uma noite cantando lá no Barrio Estava sentado Jantando O Leopoldo Racier Aí tá Mandou um bilhete para mim Um garçom Já quero falar com aquele rapaz Aí eu sentei na mesa Ele se apresentou Bah Eu sou o Leopoldo Racier Ele disse Não precisa se apresentar Foi vencedor da Califórnia De Uruguayana Já conhecia ele E tal Bah É uma honra Falar contigo E tal E tal Queria te convidar Para tu fazer parte Do movimento Da música do Rio Grande do Sul Aí ele me apresentou Ayrton Pimentel O Antônio Augusto Fagundes O Pedro Guerra O Marcelo Pimentel E me convidaram Para participar Do primeiro musicanto Em Santa Rosa E foi teu primeiro festival E foi meu primeiro festival Assim, de música nativista De música nativista Com qual música, Daniel? Ele era o cantor principal O Leopoldo chamava Rainha de Moçambique E aí começou Realmente O meu primeiro festival Foi o musicanto Que forte é o rio Uruguay Sem saber porquê Mesmo sem querer Minha garganta Já se levanta Num sapucay Em um chamame Que Almagaúsa Grita e me pusa Para bailar Em um chamame Que a gaita vele A setorce toda E não quer parar Em um chamame Que o vento norte Min burra forte É o rio Uruguay Sem saber porquê Mesmo sem querer Minha garganta Já se levanta Num sapucay Dei na fronteira Tem na capital Pode pegar Pode zapatear Porque não faz mal Tem na Argentina Nos olhos da China Que balança Que balança Na banda oriental Vem lá de luz Vem de corrientes Vem do Raulito Eu também sigo E acho bonito Soltar um grito Soltar um grito E bater o pé Quem como eu Que já revirou O país inteiro Sabe que a gaita De um missioneiro Grita mais alto Num chamame Tem na fronteira Tem na capital Pode pegar Pode pegar Pode zapatear Pode zapatear Porque não faz mal Tem na Argentina Nos olhos da China Que balança Crina Na banda oriental Vem lá Vem lá de luz Vem de corrientes Vem do Raulito Eu também sigo E acho bonito Soltar um grito E bater o pé Quem como eu Que já revirou O país inteiro Sabe que a gaita De um missioneiro Grita mais alto Num chamame Vem lá de luz Vem de corrientes Vem do Raulito Eu também sigo E acho bonito Soltar um grito E bater o pé Quem como eu Que já revirou O país inteiro Sabe que a gaita De um missioneiro Grita mais alto Num chamame Galpão é o universo A cultura é regional Em seguida Estamos de volta Com mais integração Latino-americana Aqui na Bienal Do Mercosul Português e castelhano Brasileiro e argentino Sendo sul-americano Sou simplesmente latino Simplesmente latino Uma das composições De autoria De Daniel Torres Que define muito Deste artista Sem fronteiras E nós continuamos aqui Nos galpões Do Cais do Porto Integrando a música Com a arte contemporânea Da Bienal Do Mercosul Não me perguntes O país De onde venho Se sou urbano Ou tampouco Campesino Pois na América do Sul Vão rompendo-se As fronteiras E eu só tenho uma bandeira Português e castelhano Brasileiro e argentino Sendo sul-americano Sou simplesmente latino Português e castelhano Brasileiro e argentino Sendo sul-americano Sendo sul-americano Sou simplesmente latino Eu vivo bem Tendo a voz por estandarte Em qualquer parte Qualquer chão É meu lugar Pois na verdade Sou de todas as cidades Onde exista liberdade E o amor Posa morar Português e castelhano Brasileiro e argentino Sendo sul-americano Sou simplesmente latino Português e castelhano Brasileiro e argentino Sendo sul-americano Sou simplesmente latino Português e castelhano Brasileiro e argentino Sendo sul-americano Eu sou, simplesmente latino Liberdade não se compara, não se explora O Daniel, que é muito reconhecido aqui no Rio Grande do Sul e no Sul do Brasil Por essa relação com a música latino-americana, com a música argentina Queria que tu contasse pra gente dessa experiência hoje na atualidade Que foi cantar ao lado da Mercedes Sosa Essa foi uma experiência tão sensacional Que aconteceu que ela esteve aqui em Porto Alegre Ali na frente do aeroporto E eu fui assistir o show, estava com o alemão do Pinião O alemão disse, pá, tu não quer ir no camarim da Mercedes? Pode, claro que eu quero Aí o alemão disse, pá, eu trouxe um cantor aqui, me apresentou pra ela Daí ela me perguntou da minha nacionalidade Meu pai é chileno, minha mãe é argentina E ela é muito querida e tal Um dia que eu voltar de novo, se tu quiser Eu quero te convidar pra cantar E realmente esse sonho se realizou Porque eu acabei indo como juntos, na realidade Pra Cachoeira do Sul e acabei realizando um sonho De que cantava do lado daquela mulher Claro que eu tremia, né? Que era uma vara, né? Estava assim, né? Não se doa, não se implora Se conquista cada dia Já tinhas visitado a Bienal do Mercosul? Não, muito lindo aqui E esse ano o tema é geopolítica Justamente falando sobre essa questão, né? Da relação dos países Nós fazemos esse intercâmbio cultural há muito tempo E agora que realmente as pessoas politicamente estão falando do Mercosul Nós temos, graças a Deus, uma arma que é importantíssima É o microfone E de poder expressar através do canto os nossos anseios, né? Os nossos sentimentos E ao mesmo tempo poder passar isso pro público E o público nos retribuir a energia Isso é, acho que é a coisa melhor na vida do artista Quantos CDs você tem gravado? Nove Nove, nove O CD que tá engavetado Vou ter que lançar, se Deus quiser, no começo agora do ano, né? E o DVD é obrigatoriamente tem que sair Porque o mundo não para E nós temos que ir com eles Acompanhar Temos que acompanhar Obrigada, Daniel Poder compartilhar com dois colegas Dois cantores, dois músicos Então, tô tranquilo A doção, meu Deus, a lixa iguana Que eu largo a fama de camoachim Morena, linda, caça pavana Diz que me ama e volta para mim Tanta gente ainda vivi A ilusão das capitais Procurando um mundo livre De amor e muita paz Eu conheço esse lugar Te convido, venha ver Onde a voz da natureza Te dá forças para viver Pega tua mala Versos e sonhos Vem pro interior Aqui tem mais vida E a felicidade tem muito mais color Canta juro e ti Canta juro e ti Canta o sabiá Brinca o beijaflor E a natureza Cobre de beleza O nosso interior Pega tua mala Versos e sonhos Vem pro interior Aqui tem mais vida E a felicidade tem muito mais color Canta juro e ti Canta o sabiá Brinca o beijaflor E a natureza Cobre de beleza O nosso interior Há no Pampa e nas coxilhas Muitos sucros sem domar Horizontes pro futuro E lembranças de luar E lembranças de luar Quando o galo sente nela Canta no amanhecer O sol bate na janela A Deus quero agradecer Pega tua mala Versos e sonhos Vem pro interior Aqui tem mais vida E a felicidade tem muito mais color Canta juro e ti Canta o sabiá Brinca o beijaflor E a natureza Cobre de beleza O nosso interior Pega tua mala Versos e sonhos Vem pro interior Aqui tem mais vida E a felicidade tem muito mais color Canta juro e ti Canta o sabiá Brinca o beijaflor E a natureza Cobre de beleza O nosso interior E se vai Galpão Nativo Galpão Nativo fazendo uma integração Da arte latino-americana Aqui na TVE Semana que vem Te esperamos aqui Com mais atrações musicais Na Bienal do Merbossu Até lá Até Só lhe pido A Diós Que o dolor Não me seja indiferente Que a resseca morte Não me encontre Vacio e solo Sin haver feito Sin haver feito Lo suficiente Eu só peço a Deus Que a guerra não me seja indiferente Que a guerra não me seja indiferente Sem ter que fugir de sincanado Para viver uma cultura Para viver uma cultura diferente Eu só peço a Deus Eu só peço a Deus Que a mentira não me seja indiferente Se um traidor tem mais poder que um povo Que este povo Que este povo não me esqueça facilmente Se um traidor tem mais poder que um povo Que este povo não me esqueça facilmente Só lhe pido a Deus Só lhe pido Adiós Adiós